Música Porque a gente desaprendeu a ouvir, a gente desaprendeu a enxergar, a gente desaprendeu a entender e a perceber os sinais Voz de Deus, milagre, aqui, em mim, agora, o tempo todo Nessa dimensão que é a única, que tudo pode acontecer e que é a única que eu existo, que é a dimensão do agora Não existe ontem, não existe amanhã, isso tudo é projeção, é construção mental Que me distancia do presente, que me desloca de mim e que enche a minha cabeça de ruído Então são os ruídos que sobrecarregam, são os discursos, são os conceitos que vão se sobrepondo E chega uma hora que eu estou tão distante de tudo, que fica um absurdo eu falar assim, Deus está em mim E se isso é tão, eu não sou Deus, eu não estou dizendo que eu sou Deus, mas Deus está em mim E se eu acho um absurdo perceber isso tão complexo Existe como a mulher que me escreveu essa semana, está por trás do seu Uma outra até escreveu no Youtube, as pessoas que estão te vendo aqui, tem que tomar cuidado Porque você vem com esse papo, você quase me convenceu Uma mulher de New Jersey, você quase me convenceu Naquele vídeo, está lá, eu não apaguei, no vídeo hoje Poxa, preciso mostrar um negócio antes de ir embora Você vem com esse papo, mas no fim você quer trazer filosofias estranhas É a proteção, é o medo É o simples, resumindo, a gente fala, fala, mas para chegar nisso Todo mistério da vida, todas as manifestações e vozes de Deus Tudo que importa, tudo que eu preciso entender, tudo que eu preciso ouvir Todas as respostas já resistem, já estão aqui, já estão no dia a dia, estão no simples Estarão, não aqui necessariamente, quando eu estou falando aqui, eu trago a resposta Mas no elevador, no carro, na bicicleta, no caminho, no dia a dia, amanhã Depois, quando vocês estiverem dormindo E quando a gente recupera essa capacidade A gente entra nesse processo de desconstrução Que automaticamente, à medida que desconstrói, ilumina E aí você começa a enxergar mais, criando um processo que não termina Que não acaba e que permanece